Não dá pra mim ficar com essa criança aqui. Não dá. É Selena. A menina dá um trabalho. E eu tô passando muita dificuldade. Muita dificuldade. Olha só, faz um favor pra mim. Porque não está dando. Vem aqui, pega essa criança. Eu sei que a mãe dela morreu. Eu sei que ela não tem nenhum parente. Mas eu não tenho como ficar com ela. Vem aqui, pega ela. Tá? Busca ela aqui. E você faz o que você tiver que fazer com ela. Tá? Deixa ela em algum lugar. E com certeza alguém vai encontrar ela, achar ela. Alguns momentos depois... Você vai saber. Olha, eu vou te falar uma coisa. O tio Gustavo, ele vai te levar. Para tomar um sorvete. Tá bom? Tá bom. Você vai ficar muito bem. Tá. Tá? Uhum. Então vamos lá. Helena, esse é o Gustavo. Tá? Ai, sei lá, sabe? Desde que a mamãe morreu, aqui em casa tá um vazio surreal, gente. E assim, o meu pai, ele faz o que pode, sabe? Mas não é a mesma coisa. Nunca vai ser. Às vezes eu fico imaginando se eu tivesse uma irmã, né? Ai, sei lá. Talvez fosse mais divertido. Mas enfim, gente. Isso é apenas um desabafo. Eu tenho certeza que isso nunca vai acontecer. Pelo menos agora, né? Olha, você vai. Vou ali comprar um sorvete. Já volto, tá bom? Tá bom. Eu vou te mostrar como é belo esse mundo. Já que nunca deixaram o seu coração andar. Eu ensino a ver. Como em tabo em beleza. Que a natureza o apetite a voar. Chegando o dia. Oi, amiga. Então, eu tava pensando... O que você acha da gente dar um pulo na praça hoje? Não, eu já tô até pronta. Eu tava pensando em ir lá... Sei lá, tomar um sorvete, fazer alguma coisa. Larissa, vê se não fura comigo, hein? Da outra vez você me deixou plantada lá por horas. Tô indo. Tô saindo de casa agora. Beijo, amiga. Tchau. Tchau. Ai, não tô acreditando, cara. A Larissa sempre marca comigo e não vem. Não, não é possível. Essa garota tem problema. Não é possível. Eu vou ligar pra ela agora. Depois eu falo contigo, peraí. Tchau, beijo. Tá tudo bem? Não tá tudo bem? O que que aconteceu? Cadê seu pai? Cadê sua mãe? Não tem. Não tem? Princesa, você tá sozinha aqui, perdida? Ai, não. Ai, meu Deus. E agora, o que que eu faço? Eu posso deixar a criança aqui, né? E tive uma ideia. O que que você acha de ir lá pra casa, tomar um banho, comer alguma coisa bem gostosa? Sim. Quer? Então vamos. Como é seu nome? Helena. Helena, que nome lindo. Dá um abraço. Ai, chegamos. Graças a Deus. Pode sentar aí. Nossa, que casa bonita. Linda, né? Mas me diz, o que você quer fazer agora? Comer. Então eu vou preparar um lanche muito gostoso pra você, tá bom? Hum, eu tô com uma gatinha. É bom você tomar um banho, né? Então vamos, que eu vou preparar as coisinhas pra você. Tem uma roupinha da minha prima, eu acho que vai dar. Tira a caixinguinha. Tira a caixinguinha. Amiga, você não vai acreditar. Tô com uma criança aqui em casa. Não, cara. Eu não sou sequestradora, né, Larissa? Tá maluca? A criança estava abandonada. Eu tive que trazer. Eu ia deixar ela lá com fome. O pior é que meu pai não sabe. E eu tô com muito medo. Larissa, peraí. Eu tenho que desligar. Vou ter que dar um jeito aqui de esconder ela. Eu tô ouvindo o barulho do portão, garota. Tá, tchau. Deve ser meu pai. Beijo. Helena, pelo amor de Deus. Vem. Você vai ter que vir. A gente tem que se esconder. Ai, Jesus, eu tô comente. Por que a gente tem que se esconder? Porque o meu pai não sabe que você tá aqui. E eu acho que ele não vai gostar disso, entendeu? Já cansatinho. Olha, você precisa ficar quieta, tá? Fica em silêncio. Não fala nada. Vai, deita aí. E se esconde. Se esconde, se esconde. Oi, pai. Filha? Tá assistindo desenho? É. Tá por engano. Sem querer eu parei nesse canal aqui, mas... Não é isso que eu tô vendo não, é claro. Que barulho é esse? Alguém tossiu. Você trouxe gente aqui pra casa sem me avisar? E eu vou lá ver isso agora, que esse barulho veio lá do seu quarto. Não, pai. Não, não quero saber. Eu vou olhar sim pra saber o que você tá escondendo de mim. Você não vai querer ver. Tô ferrada. Por favor, pai. Deixa ela ficar. Eu achei ela na rua. Quem é essa criança? Eu achei ela hoje, lá na praça. Ela tava sozinha, abandonada. Né, Helena? Poxa, eu não tenho casa, não tenho pai, eu não tenho mãe. Deixa. Tá bom, ela pode ficar com a gente. Eva! Enfim, conseguimos a adoção. E esse foi o vídeo. Gostou, Helena? Sim. A primeira novelinha que eu fiz. Oi. Da menina abandonada. Que tudo, gente. Então, deixa o like aí pra primeira novelinha da Helena, né? Porque a minha novelinha foi muito divertida. Não esquece de se inscrever no canal. E corre no canal da Helena também, que vai ter vídeo lá, né, Helena? Isso. E arrasta meu nome. Helena Laia. É, gente. Agora somos irmãs. Agora somos irmãs mesmo. Vai ter que aturar. Vou falar o quê? Alô? 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 Não é irmãs. Tudo carinha? Carinha? Tá bom, tá bom. Tá bom. Agora a Helena vai ver como que ela ficou. Vai, Helena. Vê se tá abandonada mesmo. Eu não tô com a Helena. Viu? Sim. Tu gostou? Sim. Ela tava doida pra fazer essa maquiagem, gente. Ela vai te dar uma chinelada. Bora. Você tá postando no filme. Música 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 Legenda Adriana Zanotto